O Clebinho estava indo visitar o seu papai Climbo adormecido. Quando ele chegou no local notou algo estranho. Ele viu dois jogadores zoando com o seu papai. E só quando ele tentou eliminar um dos jogadores percebeu. Que eles não estavam zoando com o Climbo. E sim estava querendo alimentar o seu papai Climbo. O Clebinho ficou muito feliz, pois finalmente ele encontrou alguém que se importa com o seu papai. Então ele foi até os jogadores e juntos fizeram amizade. O Clebinho ficou muito feliz, pois ele nunca teve amiguinhos antes. Agora com novos amiguinhos o Clebinho foi dar Climbovinhas para o seu papai. Eu tenho certeza que o papai Climbo amou essa companhia. Dando Climbovas para o seu papai o Clebinho ficou com muita fome. Então ele comeu algumas. E para finalizar eles voaram juntos em cima do Clebinho. E para finalizar eles voaram. E para finalizar eles voaram.